Olá! A partir de agora você acompanha a missa de encerramento do 31º Cursílio da Cristiandade da Diocese de Santa Luzia, direto da Capela de Santa Teresinha. É, colores, é, colores, são todas as flores, são os passarinhos. É, colores, é, colores, é o alto íris, caminho de luz. Venham todos que este é o caminho, cantemos louvores. Ao Cristo e na cruz, laia, laia, venham todos que este é o caminho, cantemos louvores. Viva a vida! Vai no mundo ficar mais bonito no seu coração. Viva a vida! Que respeita na fé, adorosa de ser confusão. Viva a vida! Amém. 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 Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a construção de Cristo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bem-vindos, irmãos e irmãs, para celebrarmos nossa Eucaristia. E neste momento, encerrarmos nosso 31º Cursilho Masculino da Diocese de Santa Luzia de Mossoró. Somos convidados a nos colocar diante do Senhor, agradecidos pela experiência que vivemos e pelo caminho que Ele mesmo nos indica e nos faz caminhar. Boa noite a todos. O Cursilho nos proporcionou viver em Irmandade. Uma oportunidade única de conhecer o Senhorio do Senhor. Agora, somos todos tomados pelo desejo inquietante de sermos agentes transformadores de ambiente. Movidos pela ação do Espírito Santo, queremos buscar agora viver essa espiritualidade por toda a vida. Aos familiares, irmãos e toda a comunidade, pedimos atenção. Nosso estado de graça responderá possíveis perguntas. Como foi lá no Cursilho? Agora, como vocês viram, nós somos decolores. Temos o compromisso de fazermos o mundo ficar ainda mais bonito. Está quase chegando a hora de voltarmos para casa. de matarmos a saudade. Mas, eu lhes digo, ficaremos assim todos alegres, todos recheados do amor de Deus. Porque estamos, sim, muito bem acostumados. Porque foi dessa forma que o Senhor nos acolheu esses três dias. Aplausos Eu tinha tanta fome de ir embora Para ver a vida Para ver a vida como a vida era Para aquele teu conselho eu não liguei E agora vejo o quanto me enganei Manda-me um bilhete de regresso Ou venha me buscar, não ando bem Pensei que abandonar-te era progresso Mas, sem o teu amor Mas, sem o teu amor não sou ninguém Peguei a minha herança e fui embora De todos os manjares De todos os manjares eu provei Não houve nada que eu não fiz lá fora Mas, nem por isso eu me realizei Eu quero ouvir Manda-me um bilhete de regresso Dinheiro, amores, drogas, malandragem Dinheiro, amores, drogas, malandragem Eu tinha tudo isso e muito mais Gastei a minha herança na viagem Comprei a vida, mas não tenho Manda-me um bilhete de regresso Oh, oh, oh Ou venha me buscar, não ando bem Pensei que abandonar-te era progresso Oh, oh, oh Mas, sem o teu amor não sou ninguém Eu vi Eu vi a vida como a vida era Eu vi que a vida às vezes dói demais Viver sem teu amor Sonho Quero ouvir vocês, sai! Eu vi que o seu amor Viver sem meu 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 amor Só os homens Aos poucos eu ensaio Manda-me um beijo Deixa-me um beijo Manda-me um beijo Sei que abandonar quer a progresso Sem o teu amor não sou ninguém Vamos ouvir só os neófilos Manda-me um bilhete de regresso Vem a mim buscar não, vamos ver Vem a mão na terra com o resto Vamos ouvir sem o teu amor não sou ninguém E diante do Senhor queremos Todos nós agora No nosso ato penitencial Pedir a ele esse bilhete de regresso Que nos conduza verdadeiramente a eternidade E só o perdão do Pai É capaz de Na sua generosidade Fazer isso Olhando para a cruz Todos nós peçamos agora perdão De todos os nossos pecados O nosso ato penitencial Cantemos Senhor Servo de Deus Que libertas A nossa vida Felicidade de nós Senhor Senhor Tende piedade de nós Ó Cristo Nosso irmão Que conheceis Nossa fraqueza Tende piedade de nós Cristo Cristo Tende piedade de nós Senhor Filho de Deus Deus Dornasteis Obediente Tem piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Deus Deus Todo poderoso Tenha compaixão De cada um de nós Perdoe nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém Manda-me um bilhete De regresso Obrei a meu carna O mando bem Pensei que amor Não dá Que era progresso Oh 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 Sem o teu amor Não sou ninguém Manda-me um bilhete Um bilhete De regresso Obrei a meu carna Onde o bem Pensei que amor Não dá Que era progresso Oh oh Mas sem o teu amor Não sou ninguém Manda-me um bilhete De regresso Onde o bem Manda-me um bilhete de regresso Ou venha me buscar, não ando bem Pensei que abandonar-te era progresso Mas sem o teu amor não sou ninguém Manda-me um bilhete de regresso Ou venha me buscar, não ando bem Pensei que abandonar-te era progresso Mas sem o teu amor não sou ninguém Manda-me um bilhete de regresso Ou venha me buscar, não ando bem Pensei que abandonar-te era progresso Mas sem o teu amor não sou ninguém Manda-me um bilhete de regresso Ou venha me buscar, não ando bem Pensei que abandonar-te era progresso Manda-me um bilhete de regresso Mas sem o teu amor não sou ninguém Manda-me um bilhete de regresso 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 Glória a Deus, glória aos céus, e paz na terra ao Deus Oremos Manifestai ao Deus vossa inesgotável bondade Para com os filhos e filhas que vos imploram e se gloriam De vos ter como criador e guia Restaurando para eles a vossa criação E conservando-a renovada Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Deixa-me ficar em paz, Senhor Para ouvir Tua palavra No coração do meu silêncio Deixa-me ficar em paz, Senhor Deixa-me ficar em paz, Senhor Para ouvir Tua palavra O coração do meu silêncio Deixa-me ficar em paz, Senhor Primeira leitura Leitura do livro do Êxodo Naqueles dias, a comunidade dos filhos de Israel Pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão No deserto, dizendo Quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito Quando nós sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura Porque nos trouxestes a este deserto Para matar de fome a toda esta gente O Senhor disse a Moisés Eis que farei chover para vós o pão do céu O povo sairá diariamente E só recolherá a porção de cada dia Afim de que eu ponha a prova Para ver se anda ou não na minha lei Eu ouvi as murmurações do filho de Israel Diz-lhes, pois Ao anoitecer, comereis carne E pela manhã, vós fartareis de pão Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus Com efeito À tarde, veio um bando de codornizes e cobriu o acampamento E pela manhã, formou-se uma camada de orvalho ao redor do acampamento Quando se evaporou o orvalho que caíra Apareceu na superfície do deserto Uma coisa miúda Em forma de grãos Fina como a geada sobre a terra Vendo aquilo, os filhos de Israel disseram entre si Que é isto? Porque não sabiam o que era Moisés respondeu-lhes Isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento Palavra do Senhor Graças a Deus O Senhor deu a comer o pão do céu O Senhor deu a comer o pão do céu O Senhor deu a comer o pão do céu Deu a comer o pão do céu Tudo aquilo que ouvimos e aprendemos E transmitiram para os nossos pais Não haveremos de ocultar a nossos filhos Mas a nova geração nós contaremos As grandezas do Senhor e Seu poder As grandezas do Senhor As grandezas do Senhor e Seu poder O Senhor deu a comer o pão do céu Deu a comer o pão do céu Ordenou então as nuvens lá do céu E as comportas das alturas fez abrir Fez chover-lhes o maná e alimentou E lhes deu-os pra comer o pão do céu O Senhor deu a comer o pão do céu O Senhor deu a comer o pão do céu O Senhor deu a comer o pão do céu O homem se nutriu do pão dos anjos E mandou-lhes alimento em abundância Conduzi-os para o pão do céu Conduzi-os para a terra prometida Para o monte que Seu braço conquistou O Senhor deu a comer o pão do céu O Senhor deu a comer o pão do céu O Senhor deu a comer o pão do céu Segunda leitura Leitura da carta de São Paulo aos Efésios Irmãos, eis pois o que eu digo e atesto no Senhor Não continueis a viver como vivem os pagãos Cuja inteligência os leva para o nada Quanto a vós, não é assim que aprendestes de Cristo Se ao menos foi bem ele que ouviste falar E se é ele que vos foi ensinando Em conformidade com a verdade que está em Jesus Renunciando a vossa existência passada Despojai-vos do homem velho Que se corrompe sob o efeito das paixões enganadoras E renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade Reveste o homem novo Criado a imagem de Deus Em verdadeira justiça e santidade Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 Aleluia, 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 aleluia O homem não vive somente de pão Mas de toda palavra que sai da boca de Deus E não só de pão, amém, aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali Nem os seus discípulos subiram às barcas E foram à procura de Jesus em Cafarnaum Quando o encontraram no outro lado do mar Perguntaram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, em verdade, em verdade Eu vos digo, estás me procurando Não porque viste sinais, mas porque comeste pão E ficaste satisfeitos Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde Mas pelo alimento que permanece até a vida eterna E que o Filho do homem vos dará Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo Então perguntaram Que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu A obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou Eles perguntaram Que sinal realizais para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazeis? Nossos pais comeram o maná do deserto Como está na Escritura Pão do céu Deus lhe a comer Jesus respondeu Em verdade, em verdade vos digo Não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu E dá a vida ao mundo Então pediram Senhor, dai-nos sempre desse pão Jesus lhes disse Eu sou o pão da vida Quem vem a mim não terás mais fome E quem crê em mim nunca mais terá sede Palavra da salvação Glória a Deus Aleluia 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 sobre o tema de Deus que dá o alimento autêntico à vida do homem. A primeira leitura é retirada do livro do Êxodo, um dos livros que compõem os cinco primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos justamente por isso de Pentateuco. Estes assumem uma importância singular na vida do povo judeu, porque para eles foi o modo mais excelso que Deus poderia se revelar. E hoje nós discutamos de um modo particular o capítulo 16, mas o capítulo 16 de 15 mostra justamente uma das grandes etapas ou páginas da história do povo de Israel, a marcha que eles viveram no deserto, uma vez que eles eram escravos do faraó no Egito e Deus, através de Moisés, os libertou rumo à terra prometida. Porém, quando estavam no deserto, eles começaram a passar dificuldades e eles não conseguiram, de certo modo, ter o mesmo amor por Deus que tiveram no início em meio às dificuldades. E o que foi que eles fizeram? Diz o livro que por três vezes eles murmuraram contra Deus. Hoje, de um modo particular, eles murmuraram contra Deus porque a comida era pouca. Deus só dava comida de cada dia, não dava comida em abundância. E o que foi que eles disseram? Era muito melhor estar como escravo lá no Egito do que estar aqui no meio do deserto passando necessidade. Vejam a que ponto pode chegar a miséria do homem. Vejam a que ponto pode chegar a fraqueza da nossa humanidade. preferir ser escravo. Hoje nós não entendemos o que é escravidão, mas historicamente nós entendemos que o escravo ele não era dono de si mesmo, mas era propriedade de alguém, ou seja, não possuía a dignidade de pessoa humana. Você preferir ser escravo para ter muitas coisas ao invés da liberdade mesmo com poucas coisas. E é interessante porque traduzindo a realidade dos judeus no deserto, muitas vezes no deserto da nossa vida nós somos assim. Nós preferimos nos escravizar a projetos humanos do que muitas vezes a aderir os desafios concretos e autênticos do projeto de Deus. E veja que no evangelho de hoje nós escutamos também uma grande página de João. João ele não narra a instituição da Eucaristia. Por isso o capítulo 6 do evangelho de João é destacado como um capítulo eucarístico, onde João fala de alimento e coloca o próprio Jesus como o pão da vida. No domingo passado na liturgia, o que foi que Jesus fez? Ele com cinco pães e dois peixes alimentou uma multidão de cinco mil homens. E aqueles que estavam ali ficaram tão admirados com o que Jesus fizera, que começaram a correr atrás de Jesus. Hoje Jesus está chateado no evangelho. Por quê? Porque aqueles que se alimentaram com o pão e viram a multiplicação, não entenderam a mensagem de Jesus. Jesus mesmo é claro. Vocês só estão atrás de mim porque eu posso dar pão com fartura. Mas não era isso que eu queria ensinar a vocês. Eu queria ensinar a vocês que o pão partilhado ele é mais saboroso. Ele sacia a fome de um modo que é capaz até de sobrar. De um modo que é capaz até de sobrar. Mas aqueles que ali estavam não entenderam a mensagem de Jesus. E este é um risco que nós como cristãos muitas vezes corremos. Existe uma linha teológica chamada teologia do progresso, que é aquela que diz assim, peça que Deus dá, vá para perto de Deus que as coisas vão dar certo na sua vida. Uma das místicas mais profundas do concílio de cristandade é a cruz, que no final desta missa os neófitos irão receber. Veja que Padre Zezinho muito sabiamente disse, neste tempo, nessa sociedade light, faz muito bem um pouco de cruz na nossa vida. O cristianismo autêntico é o cristianismo da cruz. Ninguém chega à glória da ressurreição sem passar pela cruz. E Padre Zezinho disse, um pouco de cruz faz muito bem a vida do cristão. Ajuda a ser mais humilde, ajuda a entender que não pode comprar tudo e que o dinheiro não é a solução de todos os problemas da vida. Por isso hoje nós somos exortados por Jesus a desejar na nossa vida não só o alimento material. Jesus disse, vocês se preocupam somente com o alimento material, mas esquecem daquele alimento que não passa. E como eu disse no concílio feminino, eu digo também hoje, quantos quilos de felicidade a gente pode comprar com o dinheiro, quantos quilos de saúde ou quantas doses de saúde a gente pode comprar. O dinheiro pode nos dar o conforto material da vida, mas o conforto autêntico da nossa vida somente Deus pode dar. E na liturgia de hoje ele deixa muito claro que o pão autêntico é o pão que vem do céu. Por isso, meus irmãos, o grande desafio da nossa vida é nos tornarmos também nós hóstias vivas para alimentar o mundo tão necessitado da presença da luz de Deus. A nossa necessidade, o nosso desafio é fazer com que o mundo seja saciado dos valores que vêm do alto, sobretudo daquele valor que é central no reino de Deus, o valor da caridade, o valor do amor, porque quando vivemos o amor, nós atualizamos o próprio Deus concretamente no meio dos homens. Por isso que João quase que grita na sua primeira carta, Deus caritas és, sim, Deus é amor. E quem ama a Deus, mas não ama o seu irmão que vê, é mentiroso. Não sou eu que digo, é o próprio João. Por isso hoje, contemplando Jesus como pão da vida, nós contemplamos a Eucaristia. E os santos padres chamaram a Eucaristia de sacramento caritatis, sacramento do amor, porque Deus se dá novamente como alimento num simples pão. Mas não nos esqueçamos, o pão da Eucaristia, ele está em consonância profunda com o pão da palavra. Dizia São Jerônimo, quantas vezes nós temos um cuidado tão grande para que não se perca nem um grãozinho da Eucaristia, porque é presença real de Jesus. E devemos ter esse cuidado. Mas quantas vezes vamos à igreja, quantas vezes nos esquecemos e deixamos cair por terra a palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser ouvida, mas deve ser sobretudo vivida e atualizada concretamente na nossa vida e nossas atividades de todos os dias. Santo Agostinho nos diz, se queres ser habitado pelo Espírito de Deus e viver os frutos desse Espírito, viva concretamente na igreja corpo de Cristo. Ora, Agostinho era um homem extremamente filosófico e bebeu profundamente da filosofia de Platão e Aristóteles. E ele entendia que cada corpo só pode ter uma alma e a alma só pode habitar um corpo. E Agostinho diz, nós somos a igreja corpo de Cristo e o Espírito Santo é a alma deste corpo. Nós nos fazemos igreja não quando estamos na igreja, mas quando somos capazes de viver os valores do Evangelho e de tornar Jesus concretamente vivo, amado e testemunhado no meio dos homens. Eu queria encerrar a homilia hoje com outra frase de Agostinho, porque Agostinho nos fala muito, sobretudo quando diz que nós somos interesseiros muitas vezes diante de Deus. Devemos nos aproximar de Deus com o desejo de quê? De servir, de amar e de compreendê-lo. Agostinho diz assim, na verdade só tem dinheiro quem sabe usá-lo, porque quem não sabe usá-lo ao invés de possuí-lo é possuído por ele. Na verdade só tem dinheiro quem sabe usá-lo, porque quem não sabe usá-lo ao invés de possuí-lo é possuído por ele. E hoje eu queria deixar uma mensagem especial para vocês. Nós passamos três dias maravilhosos ali dentro, foi ou não foi? E estes três dias eles devem continuar na nossa vida naquilo que nós chamamos de quarto dia. Mas o quarto dia não é só para quem fez o concílio este ano não. O quarto dia é para todo o cossilista que entendeu profundamente a mensagem dos três dias. E esse quarto dia nós precisamos fazer o quê? Atualizar a mensagem de Jesus na nossa vida, atualizar tudo aquilo que nós vivemos, com o desejo concreto de tornar Deus mais vivo, mais amado e mais presente no meio dos homens. Falar de Deus é bom, é muito bom falar de Deus, Mas o dever do cristão não é só falar de Deus, é viver Deus e torná-lo presente e vivo por meio das obras e das atitudes de todos os dias. Que Deus nos faça muito feliz e que a experiência do concílio nos dê a graça, sinceramente, de viver um engajamento real, sincero e professo na igreja e na vida de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. 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 que acompanha essa Santa Assembleia. Saúdo aos sacerdotes, meu irmão Padre Flávio, meu irmão Charles e ao irmão Diácono aqui presente. Saúdo aos senhores coordenadores que, evidentemente, coordenaram esse auxílio. Saúdo à senhora Cátia, ilustre coordenadora do Jeto de Mossoró. Saúdo aos meus irmãos responsáveis por este momento maravilhoso que estamos vivendo, que foi a realização do treguinho. E saúdo aos nobres jovens e senhores que deixaram suas casas para vir enriquecer neste momento e se transformarem em membros de Deus e ao Senhorio de Jesus, como ele falou aqui, o que ele falou. Providencialmente, hoje é o dia do Padre. Digo providencialmente para este auxílio, porque é muito interessante as coisas de Deus. A única data disponível para a realização deste auxílio seria aquela de 30 de julho a 2 de agosto. E providencialmente, este 2 de agosto, coincide não, acontece justamente no dia do Padre. Quem é o Padre? O Padre é um sacerdote ungido por Deus, abençoado para conduzir o seu povo. É pai, é irmão, é educador, é condutor, é sobretudo o auxiliador de nossas almas. O Padre é aquele homem que representa Deus aqui na Terra. É o primeiro missionário de sua paróquia. É a força que conduz e movimenta todas as pastorais. E são, e o Padre é, portanto, um grande educador da fé. O dia do Padre é uma homenagem que eles fazem meritoriamente. Porque, na realidade, não é para agradar aos padres. É para justamente fazer com que este homem, que é a alma do concílio, se reverencie de todos como servidores, como condutores. O Padre é uma alma bendita, porque acredito eu que ele foi chamado no ventre de sua mãe para ser o servidor maior de Deus aqui na Terra. O Padre é, portanto, uma alma constante nas nossas almas. É uma flor constante no jardim da vida. E é, portanto, a inspiração de nossa inspiração. É ele a força que Deus deu para conduzir o seu povo. As pastorais por ele são conduzidas. E nós, portanto, seguindo passo a passo ao seu seguimento, nos tornamos, portanto, membros das pastorais responsáveis da Igreja Católica. Este homem que Deus concedeu a graça do serviço, que é a maior autoridade da Igreja, é o diaconato. Não existe autoridade de poder constante supremo. O Padre é o simplesmente servidor como diaconato. A ele, portanto, neste dia maravilhoso, que é consagrado, vamos render nossas homenagens, pedindo a Deus que o ilumine, para que, no decorrer de toda a sua vida sacerdotal, ele tenha o ardente desejo de servir sempre e amar-nos demais. Mas eu queria fazer um pouco mais, um pouquinho de saudação aos padres aqui. Conheci o padre Flávio como seminarista, já formado em filosofia e teologia, quando Dom Freire era, portanto, o diretor espiritual do concílio. Aquele cidadão alto, compenetrado, silencioso, parecia nem ser seminarista. Sempre estava presente em todas as rebações que o concílio estava presente. Conheci o padre Charles também como seminarista. Tive o prazer de participar, quando ele estudava em Roma, em uma de suas visitas, de participar de um aprofundamento, quando ele foi o nosso pregador. E hoje eu tenho a graça de dizer que eu os conheço mais profundamente, porque convivo com ele no dia a dia do concílio. Amo-os como se fossem meus irmãos verdadeiros. E quero servir a Deus, também servindo a ele. Para que nós possamos compreender a grande função do padre, eu quero dizer que o padre é simplesmente aquele homem que dá a benção diária, celebra a missa. É aquele que consagra diariamente o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Ele, portanto, não é um homem simplesmente, é um homem como nós, mas ele traz em si a grandeza maior, que é o fruto do amor de Deus para com ele. Quero também aqui fazer um lembrete ao padre Flávio. Exuperia dizia que somos todos responsáveis por aquele a quem cativamos, a quem conquistamos. O senhor tem, portanto, uma grande responsabilidade com o concílio de Monseró. Eu já disse que o padre é a alma do concílio. O senhor é, portanto, o condutor de nós, ovelhas, que caminhamos no seguimento do senhorinho de Jesus Cristo. Quero dizer ao senhor que é preciso pensar um pouco na decisão que o senhor vai ter que tomar agora em setembro. Sei que não vai ser mole para o senhor, que talvez sua vocação também esteja para aquele lado. Mas é preciso entender que não sei que não haverá continuidade, haverá continuidade. Mas como o senhor assumiu e foi muito presente quando estava aqui em Monseró, no movimento do concílio, nós temos a pedir ao senhor que reflita e não nos deixe óculos. Obrigado. Obrigado. Agora foi o padre que ficou imprensado, não é? Vamos de pé professar nossa fé. Creio em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Senhor, o Filho e o nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos nosso pedido, com muita confiança, na certeza que Deus vem sempre em nossa assistência. Após cada prece, cantaremos. Oh, Senhor, Senhor, neste dia, escurai-nos a prece. Senhor Pão do Céu, guiai a nossa Igreja, sinal de Vossa aliança no mundo, para que ela continue a anunciar com firmeza a mensagem do Evangelho, colaborando com a construção de um tempo pleno de justiça. Senhor Pão do Céu, Senhor, neste dia, escurai-nos a prece. Senhor, alimenta-nos sempre com a Vossa Palavra e com a Vossa Vida, para que possamos responder a nossa vocação de cristãos comprometidos com a defesa da vida e com a partilha do pão, onde existe fome. Oh, Senhor, Senhor, neste dia, escurai-nos a prece. Senhor, fonte de sabedoria, neste domingo dedicado à vocação para o Ministério Ordenado, abençoai os nossos presbíteros, de modo especial os que apoiam a obra dos concílios, acendendo neles o desejo de servir a Vossa Igreja, buscando sempre o caminho da santidade, a exemplo do Vosso Filho, o Bom Pastor. Ó, Senhor, Senhor, neste dia, escurai-nos a prece. Senhor da Mestre, ilumina a vida e a missão do nosso assessor espiritual, Padre Flávio, dos presbíteros, Padre Charles, Padre Carlinhos, Padre Ricardo, Padre João Batista e o Diácono Deméteros. Concedendo-lhe saúde e paz para continuar anunciando a boa nova do Evangelho e testemunhando o amor de Deus em nossas comunidades. Ó, Senhor, Senhor, neste dia, escurai-nos a prece. Tudo isso, Pai, de bondade, é o que nós vos pedimos por Vosso Filho na unidade do Espírito Santo. Amém. Apresentemos no altar do Senhor as oferendas do pão e do vinho, cantando. em que louvado seja o Pai nosso Criador, o pão que nós recebemos, o pão que nós recebemos é prova do Seu amor. é o fruto de Deus, o fruto de sua terra, o fruto de sua terra, o fruto de sua terra, e do povo trabalhador. bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito seja Deus, Pai, óbvio, óbvio, nosso Criador Bendito seja Deus Bendito o seu amor Bendito seja Deus Pai, óbvio, óbvio, nosso Criador Bendito e louvado seja O Pai, nosso Criador O vinho que recebemos É prova do seu amor, o vinho que recebemos É prova do seu amor, é produto de sua terra E do povo trabalhador O vinho de sua terra e do povo trabalhador A missa é transformado no sangue do Salvador Bendito seja Deus, bendito o seu amor Bendito seja Deus, Pai, onipotente, nosso Criador Bendito seja Deus, bendito o seu amor Bendito seja Deus, Pai, onipotente, nosso Criador Bendito e louvado seja o Pai, nosso Criador O pão que nós recebemos é prova do seu amor O pão que nós recebemos é prova do seu amor É o fruto de sua terra e do povo trabalhador O fruto de sua terra e do povo trabalhador A missa é transformado no corpo do Salvador Bendito seja Deus, Pai, onipotente, nosso Criador Bendito seja Deus, bendito o seu amor Bendito seja Deus, Pai, onipotente, nosso Criador E orai, irmãs e irmãos, para que este nosso sacrifício Ele seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício Para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja Dignai-vos, ó Deus, santificar estas oferendas E aceitando este sacrifício espiritual Fazei de nós uma oferenda eterna para vós Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor, nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo É necessário É nosso dever, é salvação Dar-vos graças sempre, em todo lugar Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso Por Cristo Senhor nosso Ele é a vossa palavra viva Pela qual tudo criaste Ele é o nosso Salvador e Redentor Verdadeiro homem Concebido do Espírito Santo E nascido da Virgem Maria Ele para cumprir a vossa vontade Reunir um povo santo em vosso louvor Estender os braços na hora da sua paixão Afim de vencer a morte E manifestar a ressurreição Por ele os anjos celebram vossa grandeza Os santos proclamam vossa glória Concedem-nos também a nós Associarmos aos seus louvores Cantando a uma só voz Santo, santo, santo é o Senhor Santo, santo, santo é o Senhor O Deus do Universo Deus nosso Criador O Deus do Universo Deus nosso Criador O céu na terra brilha o esplendor O céu na terra brilha o esplendor Na Tua imensa glória Ó Deus nosso Criador A Tua imensa glória Ó Deus nosso Criador Bendito seja aquele que vem Bendito seja aquele que vem Aquele que vem vindo Em nome do Senhor Ó Zana, ó Zana, ó Zana, ó Zana o Salvador Ó Zana, ó Zana, ó Zana o Salvador Ó vem nos libertar No Teu imenso amor Ó vem nos libertar No Teu imenso amor Ó vem nos socorrer No Teu imenso amor Ó vem nos socorrer No Teu imenso amor Vem nos santificar No Teu imenso amor Vem nos santificar No Teu imenso amor Na verdade, ó Pai, Vós sois santos Fonte de toda santidade Santificai, pois, estas oferendas Derramando sobre elas o Vosso Espírito Afim de que se tornem para nós O corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor Nosso Que nos mandou celebrar este mistério Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue Abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças, o partiu E deu aos Seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Já no fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente O deu aos Seus discípulos Dizendo Tomai todos Bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e da eterna aliança Que será derramado por vós E por todos Para remissão dos pecados Fazei isto em memória De mim Eis o mistério da fé Todas as vezes que comemos este pão E perdemos este cálice Anunciamos, Senhor, a vossa morte Enquanto esperamos vossa vida Celebrando, pois, a memória da morte E ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos, Senhor Pai Pão da vida O cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornaste dignos De estar aqui na vossa presença E vos servir Recebei, ó Senhor, a nossa oferta E nós vos suplicamos Que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Amém De nós um só corpo e um só Espírito Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Mariano E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição Queremos hoje recordar de um modo particular Todos os cucilichas que já estão na casa do Pai E de todos os que partiram desta vida Acolhei junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas Enfim, nós vos pedimos Tende piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da igreja Com São José, seu esposo Com os santos apóstolos Pedro e Paulo Com Santa Luzia, Santa Teresinha Santo Agostinho e todos os que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concedem-nos o convívio dos eleitos Por Cristo, com Cristo e em Cristo A vós Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém, amém Aleluia Amém, amém Aleluia Amém, amém Aleluia, amém Aleluia Amém, amém Aleluia, amém Aleluia Guiados pelo Espírito de Jesus E iluminados pela sabedoria do Santo Evangelho Ousamos dizer Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegi de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Ó teu reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz E eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dai-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco Com a paz e o Espírito Santo Cordeiro de nós Cordeiro de Deus Vencedor do pecado Vem de piedade 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 Cordeiro de Deus Vencedor do pecado Dai-nos a paz Sua paz, ó Senhor Dai-nos a paz Sua paz, ó Senhor Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém come deste pão viverá eternamente Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de quem fez minha marada, mas venho a palavra de Deus Senhor, eu não sou digno de quem fez minha marada, mas venho a palavra de Deus O meu corpo e o meu sangue buscou, eu buscou O pão vivo manhã da aliança, a aliança é feliz, sou da vida do povo Eu buscou que caminha na luz da esperança Irmãos, agradeçamos ao Senhor Louvando-nos graças ao Seu nome É Ele que nos dá o pão do céu E o pão vivo que sacia toda fome O meu corpo e o meu sangue buscou, eu buscou O pão vivo manhã da aliança, a serviço da vida do povo, eu buscou É Ele que nos dá o pão vivo, eu buscou É loucura para muitos, é loucura para muitos É esse nome amor e graça para os povos O meu corpo e o meu sangue buscou, eu buscou O pão vivo manhã da aliança, a aliança é feliz, sou da vida do povo, eu buscou Que caminha na luz da esperança E chama a todos nós, Seu povo amado Há sermos educados na Irmandade Fazendo a experiência que liberta Da vida construída da vida do povo, eu buscou, eu buscou O pão vivo manhã da aliança, a aliança é feliz, sou da vida do povo, eu buscou Que caminha na luz da esperança É Ele que perdoa nossas faltas E envolve-nos em graça e compaixão Aos pobres e pequenos deste mundo Eu buscou, eu buscou, eu buscou O pão vivo manhã da aliança, a aliança é feliz, sou da vida do povo, eu buscou A vida do povo, eu buscou Que caminha na luz da esperança Senhor e em Cristo nosso povo Lembrai-nos Lembrai-nos de que nós Misericórdias Fazem-nos construir um mundo novo Na alma, na justiça e na concórdia O meu corpo O meu corpo e o meu sangue A importância O meu corpo e o meu sangue e o sol O pão vivo manhã da aliança A serviço da vida do povo que caminha na luz da esperança. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos e nos ensina a abrir as mãos para partir e repartir o pão. E nos ensina a abrir as mãos para partir e repartir o pão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oremos. A CIDADE NO BRASIL 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 Adriano, Cristo conta com você E eu com sua graça A decisão é tua A decisão é tua Alain Vieira de Lima Alain, Cristo conta com você E eu com sua graça A decisão é tua A decisão é tua Antônio Domingos de Castro Antônio, Cristo conta com você E eu com sua graça A decisão é tua A decisão é tua A decisão é tua Breno, Cristo conta com você E eu com sua graça A decisão é tua A decisão é tua Bruno Nogueira Fernandes Bruno, Cristo conta com você E eu com sua graça A decisão é tua A decisão é tua Demetrios de Freitas Júnior Demetrios, Cristo conta com você E eu com sua graça A decisão é tua A decisão é tua A decisão é tua Diego Rezende de Queiroz, Porto Diego, Cristo conta com você E eu com sua graça E eu com sua graça A decisão é tua A decisão é tua A decisão é tua Eduardo Fagundes de Albuquerque Eduardo, Cristo conta com você E eu com sua graça A decisão é tua A decisão é tua A decisão é tua Elton Dantas de Oliveira Elton, Cristo conta com você E eu com sua graça A decisão é tua A decisão é tua Emanuel de Freitas Nobre Aqui é a consciência de que a gente está ficando velho, né? Porque Emanuel... Se Camilo me viu seminarista, eu vi Emanuel e Mateus muito pequenos, né, Emanuel? Emanuel, aí a gente... Mas é melhor ficar velho que morrer novo, né, Emanuel? Emanuel, Cristo conta com você E eu com sua graça A decisão é tua 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 Emanuel, Cristo conta com você E eu com sua graça A decisão é tua A decisão é tua A decisão é tua Flávio, Cristo conta com você E eu com sua graça A decisão é tua, a decisão é tua. Francisco Milton Mendes Neto. Francisco, Cristo conta com você. E eu com sua graça. A decisão é tua, a decisão é tua. Glauco Lima Verde Luciano. Glauco, Cristo conta com você. E eu com sua graça. A decisão é tua, a decisão é tua. Glênio Jadson Câncio Soares. Glênio, Cristo conta com você. E eu com sua graça. A decisão é tua, a decisão é tua. Hugo Vinícius da Cunha Araújo. Hugo, Cristo conta com você. E eu com sua graça. A decisão é tua, a decisão é tua. Jefferson Emanuel Lopes da Costa. Jefferson, Cristo conta com você. E eu com sua graça. A decisão é tua, a decisão é tua. João Pinto Torre, João Torres Pinto. João Pinto, Cristo conta com você. E eu com sua graça. A decisão é tua, a decisão é tua. João Pinto, Cristo conta com você. João Pinto, Costa Dantas. João Pinto, Cristo conta com você. E eu com sua graça. A decisão é tua, a decisão é tua. A decisão é tua, a decisão é tua. José Henrique Medeiros, José Henrique Medeiros, Luiz Espínola. José Henrique, Cristo conta com você. E eu com sua graça. A decisão é tua, a decisão é tua. José Henrique, Jesus. José Matheus Fernandes. Pois é, Matheus. Mas não cresçam muito não, porque senão não é. Mateus, Cristo conta com você. E eu com sua graça. A decisão é tua, a decisão é tua. A decisão é tua. José Zelton Nunes Júnior. José Zelton, Cristo conta com você. E eu com sua graça. A decisão é tua, a decisão é tua. A decisão é tua, a decisão é tua. Manoel Freire, de Lemos Neto. Não, Cristo conta com você. E eu com sua graça. A decisão é tua, a decisão é tua. Marcelo Cavalcante Barbosa. Marcelo, Cristo conta com você. E eu com sua graça. A decisão é tua, a decisão é tua. Marcos Abraão de Souza Bizerra. Tem lanche depois, Abraão. Abraão, Cristo conta com você. E eu com sua graça. A decisão é tua, a decisão é tua. Moisés Honorato Oliveira Neto. Moisés, Cristo conta com você. E eu com sua graça. A decisão é tua, a decisão é tua. Oscar Vinícius de Oliveira e Silva. Oscar, Cristo conta com você. E eu com sua graça. A decisão é tua, a decisão é tua. Pablo Marcelo de Oliveira. Tinha que ser a coordenadora que vinha lhe acompanhar, né, Pablo? Pablo, Cristo conta com você. E eu com a sua graça. A decisão é tua, a decisão é tua. Romeu Renu Praché de Carvalho. Cristo conta com você. E eu com a sua graça. A decisão é tua, a decisão é tua. Tiago Brasil Pedrosa Pinheiro. Tiago, Cristo conta com você. E eu com a sua graça. A decisão é tua, a decisão é tua. Valdemir Cosme Júnior. Cosme Júnior, Cristo conta com você. E eu com a sua graça. A decisão é tua, a decisão é tua. Vinícius Duarte Cavalcanto. Vinícius, você tem certeza que é ir embora? Cristo conta com você. E eu com a sua graça. A decisão é tua, a decisão é tua. A decisão é tua. Welton, Cristo conta com você. E eu com a sua graça. A decisão é tua, a decisão é tua. E eu com a sua graça. Eu com a sua graça. Pablo Negreiros de Moraes. Pablo. Cristo conta com você. E nunca mais encontre um padre cruzando na sua frente. Você bateu nele, né? Esse aqui, alguns anos atrás, um padre desavisado, dirigindo o ruim, sem carteira de habilitação. Entrou na preferencial. Quem vinha na preferencial? Pablo. E o padre me ligou aperreado. Chego lá e encontro esse jovem com o padre no aperreado. Por isso, nenhum padre mais cruzando, dirigindo ao volante. Dirigindo. Pablo. Cristo conta com você. E eu com a sua graça. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Te ouviriz a voz de um vento, chamando sem cessar. Te ouviz a voz de um tempo, mandando esperar. A decisão é tua. A decisão é tua. Eu só queria agradecer, primeiro domingo de agosto, agradecer a Deus por nos dar essa oportunidade de a cada ano vivermos essa experiência, há 15 dias atrás com as mulheres, sempre uma alegria. hoje, encerrarmos com os homens, agradecer o esforço de cada um de vocês. Sei que estão cansados fisicamente, mas tenho certeza que, alegres na certeza de que a missão foi cumprida, bem cumprida, o Pai do Céu é que acompanha a cada um de vocês com a sua graça. A vocês, estamos agora começando o quarto dia que não tem fim, estamos juntos nesse caminho de buscar viver sempre mais o seguimento do Cristo, que é a razão de tudo isso, de todo esse momento que vivemos, três dias, não é? Uma rapidez maravilhosa, mas é bom voltar para casa, é bom voltar ao trabalho, a missão vai continuar. Quero agradecer a coordenação do Cusílio, Cátia, Madalena e Chico Pinto, que vem, nesses últimos anos, de fato, fazendo um grande trabalho, continuando o que outros fizeram nos anos anteriores como coordenação. Agradecer a presença de cada um de vocês nos dois Cusílios, agradecer aos que animaram, tocaram, os que fizeram, de fato, felizes com o toque e o canto de vocês nestes dias, de fato, nos fortalece e nos faz cada vez mais viver a fé no Cristo, que nos chama a viver a alegria do seu anúncio. A todos que colaboraram com o Cusílio, seja masculino quanto feminino, financeiramente, mas também todos que rezaram, podemos dizer que os dois Cusílios, feminino e masculino, foram dias de muita experiência de Deus, certamente, do seu jeito, cada um recebeu a graça que foi confiada nestes dias. Por isso, a gente agradece quem trabalhou, quem rezou, quem pagou as contas, afinal de contas, tem alguns que comem, que é uma beleza, não é? Três dias, não podíamos ficar em jejum. Agradeço aos padres que passaram, padre Charles, que estiveram conosco, padre Charles, padre Carlinhos, padre Ricardo Rubens, padre João Batista, Demétrios, desejaram que sua ordenação em novembro, em Acaraúbas, somos todos convidados como diocese, como igreja, a participar, não é? Queria convidar ainda, para que na terça-feira, depois de amanhã, é o dia de São João Maria Vianney, patrono nosso dos padres. Padre Charles vai estar aniversariando, aniversário de ordenação presbiteral, três anos, quatro anos, quatro anos de ordenação. Nós vamos fazer assim, eu sei que vocês, muitos estiveram em Açú, mas nós vamos rezar por padre Charles e por todos os padres, lá em Açú, terça-feira, às cinco e meia da tarde. Se alguém do Conselho puder estar conosco, vai ser uma alegria, cantar parabéns para Charles, cantar parabéns para os padres, rezar por todos os padres, para que possamos, com a intercessão de nosso patrono, São João Maria Vianney, viver realmente o melhor segmento. E rezem por mim, conto com a oração de cada um, de cada uma de vocês, de fato a música expressava bem, tenho dito a Dom Mariano, disse a Dom Mariano, disse ao prefeito, disse ao deputado que a decisão é minha, é pessoal, mesmo tendo, ouvi desde maio, tenho escutado, conversado com diversas pessoas, mas a decisão é pessoal, porque sou eu que tenho que assumir as consequências da decisão que tomarei nos próximos dias. Rezem para que esta decisão não seja a minha vontade, mas seja a vontade de Deus que se faça na minha pessoa, como Deus queira que de fato possa acontecer, e que de fato seja o melhor para a construção do reino do céu. Rezem por mim, tá bom? Quem vai falar? Agora, vamos fazer assim, os homens, eu queria um pouco mais para cá, se puderem pastar essas cadeiras, as que fizeram o concílio semana passada, há 15 dias eu queria que desse meu lado, do meu lado esquerdo, as jovens senhoras, que fizeram o concílio há 15 dias, por gentileza aqui, à minha esquerda, um pouquinho de paciência, só para a gente, da caixa, Demetrios, é... o cara bem, o cara bem, o cara bem. vamos pedir então sobre todos nós a benção por intercessão de São Paulo nosso patroa o Senhor esteja convosco está em nós por intercessão de São Pedro e São Paulo sobre cada um de nós a benção do Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém Irmãos Santo Agostinho assim nos diz ser cristão é conquistar Cristo mas deixar-se conquistar por Ele deixe que Ele conquiste em ti que Ele conquiste para ti e que Ele em ti conquiste assim meus irmãos conquistaremos o mundo para Ele com essas palavras de ânimo e na certeza de que na missão apenas começa com a benção de Deus Pai Todo-Poderoso e a intercessão da Virgem Maria Imaculada declaro encerrado o 31º Conselho Masculino da Diocese de Mossoró de Santa Luzia Recolores 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 é a primavera correndo os caminhos Recolores, Recolores são todas as flores, são os passarinhos Recolores, Recolores é o arco-íris, caminho de luz Venham com você, esse é o caminho, eu tenho o meu olhos ao Cristo Venham com você, esse é o caminho, eu tenho o meu olho ao Cristo Viva a vida! Faz o mundo ficar mais bonito no teu coração Viva a vida! Que desperta na fé a dorosa de ser todos juntos Irmãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão Irmãos dadas nas mesmas estradas, nas mesmas estradas Eu sou teu irmão, laia, laia Irmãos dadas nas mesmas estradas, nas mesmas estradas Eu sou teu irmão Eu tinha tanta fome de ir embora Pra ver a vida como a vida era Pra que nem teu conselho eu não liguei Agora vejo quanto me enganei Manda-me um bilhete de regresso Venha me buscar, não ando bem Eu sei que abandonar te era progresso Mas é bem o teu amor, não sou ninguém Eu ensaio aquele abraço O filho arrependido tá em paz Manda-me um bilhete de regresso Venha me buscar, não ando bem Manda-me um bilhete de regresso Venha me buscar, não ando bem Sem o teu amor, não sou ninguém Manda-me um bilhete de regresso Venha me buscar, não ando bem Eu sei que abandonar te era progresso Sem o teu amor, não sou ninguém E a minha era sai por embora Todos os manjares já é mulher Não fiz nada que eu não fiz agora Mas nem por isso Na estrada da vida eu percorro Levando socorro a quem precisar Assunto de paz é meu forte Eu cruzo montanhas e vou aprender O mundo não me satisfaz O que eu quero é a paz O que eu quero é viver No peito eu levo uma cruz No coração pedido em Jesus No peito eu levo uma cruz No meu coração pedido em Jesus Eu não tenho a idade Da maturidade De quem já viveu Eu vivo num mundo descrente Eu quero ser gente Eu creio na cruz Eu creio na força do jovem Que segue o caminho de Cristo Jesus No peito eu levo uma cruz No meu coração pedido em Jesus No meu coração pedido em Jesus No peito eu levo uma cruz No meu coração pedido em Jesus 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 No meu coração pedido em Jesus